A beleza de uma flor exótica que floresce em diferentes períodos do ano. As orquídeas são tão admiradas que possuem colecionadores em todo o mundo. E em Alfenas, uma fazenda chama atenção pelo enorme orquidário que possui. Confira na reportagem. A dona Marisa Costa Teixeira é uma admiradora por orquídeas. No seu orquidário tem várias espécies que são cultivadas neste espaço que oferece todas as condições para produzir muitas plantas. Ela começou a cultivar as orquídeas com seu esposo, que também gostava dessas flores pela variedade, mas principalmente pela sua beleza. O Floriano gostava muito de orquídea e eu também. Aí ele pensou, falou assim, vamos comprar umas mudas de orquídea para começar com poucas mudas devagarinho. E a gente aumenta. Aí nós como sabíamos que tinha um orquidófilo enariado, que o senhor queria vender uns pés de orquídea. Nós fomos lá, chegamos lá, estava o orquidário lá, tinha lá umas 300, umas 400 mudas. E o senhor falou para o Floriano, o senhor quer levar tudo? Se o senhor quiser, eu vendo. Aí ele falou, então vamos levar. Mas tinha uns pés assim, descuidado. Aí nós trouxemos, renovamos tudo, compramos novos vasos, replantamos todos. E à medida que foram desenvolvendo as mudas, foram saindo mudas, nós estamos ambientando que chegou a esse ponto que está aqui. Que eu acho que acredito que tem mais de mil pés aqui. Meu sogro, o senhor Floriano, ele era apaixonado por orquídea. Ele gostava, ele cuidava, ele sabia o nome de cada orquídea, a espécie. E são várias espécies. Que eu saiba, é 45 mil tipos de espécies que existem. Eu venho aqui todo dia para ver as orquídeas. É a minha expectativa, ver um botão que abriu, de jeito que é. Nem para casa eu levo, eu gosto aqui. Eu gosto de flor no pé. A orquídea é uma flor exótica e é conhecida pela sua delicadeza. E hoje existe muitos colecionadores que investem sempre para conseguir uma espécie diferente para agradar a todos. Mas o importante mesmo é saber como cuidar das plantas. Cedo, uma vez por semana, eu chego aqui, molho o pé da planta. E vou olhando a planta que precisar de colocar a sachinha. Eu coloco para renovar ela, para ela ficar sempre firme, igual está essa aqui. Aí a gente molha o pé dela, porque a folha recebe pouca água. Tem mais na raiz. Aí quando elas vão saindo para fora aqui, que a gente vai fazer a limpeza, a gente tira essa parte aqui, que está velha já, e volta ela dentro do vaso. É onde ela vai sobreviver de novo. E o orquidário que nós estamos visitando fica aqui na cidade de Alfenas, na Chacra Teixeira. Nós vamos entrar para ver como funciona um orquidário. E para você que pensava que ia chegar aqui no orquidário e ia encontrar cheio de flores, está enganado, porque cada orquídea tem uma época certa de florir. Cada orquídea reproduz numa época. Coincide, por exemplo, de ter essa espécie aqui, aí ela está aberta em vários lugares, na minha casa, na sua casa, na casa de quem tem essa qualidade de planta. Não coincide você chegar aqui e ver todas as espécies abertas, porque cada orquídea tem sua época de florir. Pretendo continuar assim sempre. Não tem jeito da gente desgostar de uma coisa dessa. Cada vez mais, quanto mais convive, mais a gente gosta. Estas flores despertam o interesse de colecionadores que participam de associações, que estão presentes em várias cidades. Essas sociedades geralmente realizam palestras e exposições, contribuindo para difundir as orquídeas. Normalmente, os eventos contam com um grande número de participantes. E nessas exposição, geralmente pega, por exemplo, de um orquidófilo, pega 10 para expor, do outro pega mais 10. Aí você chega lá, está tudo florido. Aí a sensação que tem é que você vai chegar aqui no orquidário, que tem mil, e vai estar as mil abertas. Não, às vezes tem 10 abertas, outra época tem 20 abertas, e assim vai indo. Continuar sempre, né? Enquanto o Floriano cuidava, eu cuidava com ele, nós dois só olhava. Agora faltou o Floriano e eu continuo. E espero que na minha falta, está aí minhas noras, que gostam demais também, meus filhos, meus netos. Espero que eles continuem. Então, vamos lá.